O que elas fazem? Elas conseguem fazer uma pessoa enxergar o ponto de vista da outra. Ela faz essa pessoa que está discutindo, a pessoa A, está discutindo com a pessoa B. Ela faz a pessoa A se colocar no lugar da pessoa B e ver, entender a situação do lado da outra pessoa. E aí ela começa a ver com os outros olhos, ela ameniza, ela gerencia os conflitos e vice-versa. Ela vai fazendo com cada pessoa, ela gerencia conflitos. Agora, a pessoa sem inteligência emocional, sabe o que ela faz quando tem um conflito entre duas pessoas ou mais? Ela bota lenha na fogueira. Ela quer ver que ela adora o caos, ela adora as pessoas brigando e ela vai e ainda faz fofoca, ainda aumenta as coisas. Olha, sabe o que o fulano falou de você? É a pessoa sem inteligência emocional, isso. Pessoas que geram conflito entre as outras, são pessoas com baixa inteligência emocional. Tem um versículo da Bíblia que diz assim, que existem sete ou seis coisas que Deus não gosta. E a sétima ou oitava, ele odeia, ele abomina. Que é o quê? Pessoas que semeiam contenda entre os outros. Pessoas que colocam uma contra as outras. São pessoas abomináveis que fazem isso. Ou seja, o que elas não têm? Gerenciamento de conflitos. Pelo contrário, ela vê no caos, ela sente prazer em fazer isso com as pessoas. Então isso é baixa inteligência emocional. Pessoas com inteligência emocional gerenciam conflitos e por isso que elas são líderes. Elas se tornam líderes bons, porque conseguem desenvolver o melhor de cada pessoa.